que é pequenino, mas enfim. Bola centrada, belo trabalho, Luís Lopes, grande golo. Grande para Luís Lopes fazer o golo. Muito bem, praticamente o adversário da frente, um cruzamento, esta a sua vantagem. Reação do Vitória e... Atenção à equipa do Vitória que fazem... Para João Ferreira, vai chutar, pode marcar, grande golo. Grande, muito bom, o passo é do Saldanha e João Ferreira. ...praticamente na mesma zona onde entrou o... ...do marcador, capitão a marcar 3-2. O Vitória praticamente já na finalidade...